Mas o que é que vão dizer lá em casa? Que eu tô no vício coro, que eu tô no vício coro Mas o que é que vão dizer lá em casa? Que eu tô no vício coro, que eu tô no vício coro No vínculo da sergonha eu vi Todo mundo está no profundo No vínculo do corpo agora eu vou Virar um pro outro mundo Mas o que é que vão dizer lá em casa? Que eu tô no vício coro, que eu tô no vício coro Mas o que é que vão dizer lá em casa? Que eu tô no vício coro, que eu tô no vício coro No vínculo da sergonha eu vi Todo mundo está no profundo No vínculo do corpo agora eu vou Virar um pro outro mundo Até no além Carrego você comigo Carrego você comigo Carrego você comigo Meu bem Carrego você comigo Mas o que é que vão dizer lá em casa? Que eu tô no vício coro, que eu tô no vício coro Mas o que é que vão dizer lá em casa? Que eu tô no vício coro, que eu tô no vício coro No vício da sergonha eu vi Dormindo no vício coro, que eu tô no vício coro, que eu tô no vício coro No vício coro, que eu tô 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 no vício coro Mas o que é que vão dizer lá em casa? Que eu tô no micro-goro, que eu tô no micro-goro Mas o que é que vão dizer lá em casa? Que eu tô no micro-goro, que eu tô no micro-goro No disco da segunda e o fim Dormindo no sono profundo No bico do corpo agora eu vou Direto pro outro mundo Mas o que é que vão dizer lá em casa? Que eu tô no micro-goro, que eu tô no micro-goro Mas o que é que vão dizer lá em casa? Que eu tô no micro-goro, que eu tô no micro-goro No bico da segunda eu vi Dormindo no sono profundo No bico do corpo agora eu vou Direto pro outro mundo Até no além Carrego você comigo Até no além Carrego você comigo